O antes, o durante e o depois da sexta prova do Campeonato Provincial de Luanda de Motocross foi totalmente televisionado em direto por 8 horas via streaming numa proeza da TV Belas que há mais de 10 anos esteve indo a levar a casa dos angolanos o que as televisões convencionais não levam. Um balanço positivo, conseguimos reunir uma mudança humana incrível, acho que a pista também esteve muito bem preparada, os pilotos também deram um grande show. Sábado 8 de julho de 2023 vai certamente ficar na memória de tudo e de todos os entes do motocross com este feito inédito, a transmissão em streaming. A prova foi disputada nas classes de iniciados, juniores, moto 4 e classe open. Na competição dos tizes, o vencedor não escondeu a sua satisfação pela conquista do primeiro lugar. Começou-se a correr com quantos anos? Com nove. Você é bem pequeno, ninguém tem 10. E como é que foi o meu livro? Foi bom. O que é que aconteceu com o qual você não venceu na primeira? Tem uma pele muito grande na curva, eu desvei, fui na lama mota sal da cristã. Ah é? Sim. Ok, está bem. Mais feliz com qual concentração do primeiro? Estou feliz. O grande vencedor da classe dos 85 centímetros cúbicos falou do segredo da vitória. Foi difícil? Não. Não? Não. Mas só foi aí momentos que você e o seu concorrente andaram no passo a eu, a frente, passos tudo? Não, era só um momento de despique depois. E quando o pensamento muda também, o pensamento também muda. Depois de uma disputa bastante reinhida, a classe Moto 4 teve como vencedor Edson Miranda. Ruquinho, como também é carinhosamente conhecido, apesar de ter saído na segunda posição, nas duas mangas, beneficiou do desaire dos principais concorrentes. A primeira foi mais difícil, porque era uma disputa de posição, todos os pilotos querem ficar em primeiro lugar, teve mais disputa. A segunda tivemos que gerir, porque a primeira manga, o Fábio Ferreira, como teve um problema técnico na mota, não pontuou. Então, a segunda manga, não tinha que me preocupar com ele, porque só tinha que fazer a minha parte, que é para ter os pontos que eu tive, que fiquei em primeiro lugar. A classe Open mostrou por que razão é considerada a rainha nestas lides, pois protagonizou bastante espetáculo desde o princípio ao fim. Fernas Batista não encontrou grande posição nas duas mangas e conquistou a sexta edição do Campeonato Provincial. O segredo é treinar mesmo e manter a consistência do princípio ao fim, isso é o que nós estamos a tentar fazer no Campeonato de 2023. Acredito que tem um Fernas melhor, infelizmente na minha província não tenho uma pista de motocross para poder treinar, tenho que fazer inúmeras coisas para poder andar de mota, vocês não devem ter nenhum mínimo de noção do que é que se passa, mas vamos tentar os possíveis para o Fernas estar bem disposto, com resistência e preparado para enfrentar os outros adversários. Se esta etapa do Campeonato Provincial de Luanda de Motocross aconteceu este sábado no Circuito Jorge Varela ao GAMEC, cuja inovação foi a transmissão em direto durante oito horas, feito inédito, protagonizado pela TV Belas e que certamente vai ficar nos anais da história do elenco associativo e não só, como confirmou a nossa reportagem, Hélder Lopes. Foi o ponto no mais alto da nossa atividade de hoje, foi nós termos passado a nossa atividade cerca de seis, sete horas em direto numa televisão streaming, desde já agradecer a presença da TV Belas aqui, a nossa colaboração e acho que a nossa colaboração veio para ficar muito bem, muito bem, estamos, sinto-me arrepiado. Pela primeira vez na história do motocross em mais de 45 anos de existência, uma prova foi transmitida em streaming durante oito horas ininterruptas e com a mais alta qualidade. Refira-se que a próxima etapa do Campeonato Provincial acontece a 12 de Agosto do corrente ano. TV Belas, um parceiro emergente do desporto angolano e não só. Você pode ser o próximo. Conheça os nossos serviços. TV Belas, há 10 anos a crescer com Angola.